Fá é um dia de garoto aranha Ô mãe! O que é menino? Eu quero assistir no cinema aquele novo filme do Homem-Aranha sem volta pra casa. O que? Você quer assistir o filme e não quer voltar mais pra casa? Vai morar na rua moleque? Não, mãe! É o nome do filme! Ah! Então tá! Yes! Eu vou ver o filme do Homem-Aranha! Eu vou ver o filme do Homem-Aranha! Tá, tá! Chega! Vai tomar banho pra gente ver o filme! Ah! Eu posso ir vestindo com aquela fantasia que eu tenho do Homem-Aranha? Tá, tá! Vai logo! Tá bom! Yeah! Eu vou ver o filme do Homem-Aranha! Eu vou ver o filme do Homem-Aranha! Chega! Você já disse isso 59 vezes! Tá bom, mãe! Ô mãe! Silêncio aí! Silêncio aí! Teria sido melhor ir ver o Pelé! Ai! Desculpa! Ô mãe! Eu tô com vontade de ir ao banheiro! O que, Fae? Bem na hora que vai começar o filme? O pior é que eu tô muito apertado! Vai logo que ainda está no trailer! Corre que dá tempo! Ah! Tá bom, mãe! Spider-Man! Spider-Man! Nananananananananana! Hã? O que é isso? Você é o Doutor Estranho! Sim! Sou eu! E precisamos de você para combater vários inimigos que estão à solta na cidade de Nova York! O quê? Mas eu não sou o Homem-Aranha de verdade! Estou apenas esfarçado! Não acredito! Pois você estava soltando teias de aranha agora há pouco! Não! Não eram teias! Eu tava fazendo xixi! Muito bem! Chega de conversa e vamos à batalha! Não! Ei, Ned! Feche o portal! É o Ned Leeds! Por que ele está com o seu anel? É uma longa história! O pior é que ele aprendeu a manipular os portais do multiverso! E não quer mais me devolver o anel! Ah, entendi! E por que essa cidade está toda destruída? Parece que passou um furacão por aqui! São os vilões que estão destruindo a cidade! O quê? E você quer que eu use em frente? Eu já disse, doutor Estranho! Eu não sou o Homem-Aranha! Sou apenas um garoto disfarçado! Eu sei que você é um Homem-Aranha de verdade! Não se preocupe! Vou usar o multiverso para trazer novos Homem-Aranhas para te ajudar e... Não! Olá, Peter! Oh-oh! Quer dizer que você veio para me enfrentar? O quê? Eu não! Eu estou aqui por engano! Eu não sou o Homem-Aranha! Não tente me enganar! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! Socorro! Meus sentidos de aranha estão detectando alguém em apuros! Socorro! Socorro! Largue o garoto! O que? Outro? É o Homem-Aranha! Aí ó, não falei? Esse é o verdadeiro! Como assim? Ah, não importa! Ah, maldito! Não! Ai, minha Nossa Senhora! Eu tenho medo de altura! Outro vilão? Agora a vaca foi pro brejo! Ah, sim! Lá! De novo não! Homem-Aranha, por favor me leva de volta pra casa! Doutor Estranho pensou que eu também fosse o Homem-Aranha, mas eu não sou! Precisamos encontrar Ned Lidys, pois ele está com o anel dos portais! Olha ele lá! Duende, pegue o anel! O anel caiu! Pegue-o! Ah, não! O doutor Uquitopos vai pegar o anel! Este anel será meu! Não! O doutor Estranho pegou o anel! O doutor Estranho pensou que eu também fosse o Homem-Aranha, mas eu não sou! Precisamos encontrar Ned Lidys, pois ele está com o anel dos portais! Olha ele lá! Ué, parece que o Faé está no filme! Não entendi, foi nada! Rápido! Entre no portal! Eu vou te levar pra casa! Ufa! Até que enfim! Ainda bem que vocês perceberam que eu não sou o Homem-Aranha! Se correr, pior! Quem é você? Eu sou o Faé! Não é não! Eu sou o Faé! Não é não! Eu sou o Faé! Minha nossa! Abriu o portal do multiverso errado! Você está no universo do outro Faé! O quê? Quer dizer que existe outro Faé em outro universo? Sim! Vamos embora depressa, Faé! Tá bom! Estou indo! Não! Você não! O outro Faé! Ah! Prazer em te conhecer, Faé! Se cuida, Faé! Que carinha legal! Te achei, moleque! Olha! O Homem-Aranha continua enfrentando os vilões! Agora você não escapa! Dois contra um não vale! O Homem-Aranha foi capturado! Eles são muito fortes! Precisamos de reforço! Tive uma ideia! Bom, se você acha isso uma boa ideia, então vamos fazer isso! Ô mãe! Te chamamos aqui porque aqueles vilões querem me bater! Eu já sei de tudo! Acabei de ver no filme! Mas isso não vai ficar assim não! Simpática sua mãe, né? Aqueles vilões vão me pagar! Por ficarem maltratando meu filhinho! Solta, ô Homem-Aranha! Quem é você? Eu sou a mãe do Faé! E você vai apanhar! Porque quis judiar do meu filho! Ah é? Então vamos ver! Duende, dê uma lição a esta senhora intrometida! Intrometida é tua mãe! Não adianta! A minha garra é muito resistente! Mas a sua cara não é! Faé! Fique com o anel! Você já viu como usá-lo! Abra o portal quando eu mandar! O quê? É sério isso? Sim! Vou ajudá-los a combater o Dr. Octopus! Devemos abrir o portal logo! Para tentar jogar ele e o Duende Verde de volta para os seus universos de onde eles vieram! Pois é! Minha mãe é muito velha! Não vai aguentar enfrentá-los por muito tempo! Eu ouvi isso, Faé! Você vai apanhar quando chegar em casa! Oh-oh! Chega de me bater! Vou te esmagar com a minha garra! Faé! Abra o portal depressa! Tá bom! Mãe do Faé! Diga adeus! Help! Mamãe! Obrigada, Miranha! Mãe! Não é Miranha! É Homem-Aranha! Não vamos conseguir puxar! Ele tem muita força! Vocês nunca vão me derrotar! Você que pensa! Não! Não! Cai fora daqui, Duende! Deu certo! Obrigado pela ajuda, Faé! Se não fosse você e sua mãe, não iríamos conseguir! Que bom que conseguimos! Foi muito legal! Mas agora eu tô morrendo de fome! Doutor Estranho! Tem como levar a gente de volta pra casa? Claro! Até mais, Faé! Foi incrível conhecer vocês! Tchau! Tchau, Miranha! Tchau, Doutor Esquisito! Tchau, Miranha! Mãe! Não é Doutor Esquisito! É Doutor Estranho! Ah! É tudo a mesma coisa! Ei! Onde está a Ned Leeds? Não sei! Deve estar correndo até agora! Mas que dia incrível que foi hoje! Eu nunca vou esquecer! Ah, mas não vai mesmo! Você lembra que me chamou de velha na frente do Doutor Esquisito? Ah, era só brincadeira, mamãe! Hoje a chinela vai cantar! Volta aqui, moleque! Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele like!